olha tudo personalizado vou mostrar aqui nesse vídeo para vocês tutinho não se esquece que já no começo deixa o teu gostei aqui é muito importante se inscreve aqui no canal toda semana tem vídeo novo para você está certo dicas de dona de casa vida bem real está certo não se esquece de me seguir lá no instagram sempre deixe o link aqui passa lá estou te aguardando e acompanhar tudo que a gente faz por aqui não se esquece do teu comentário que é muito importante o que você achou de tudo isso então vamos começar o glória eu vou colocar cuscuz não tem muito depois eu compro mais me repõe a plaquinha de cuscuz ó cuscuz eu vou colocar um cacto ao lado e outro isso aqui é bem a gosto tá gente estou colocando porque eu gosto muito de cactos embora eu ainda não tenha nenhum original a pontinha mesmo mas eu creio que eu vou ter se Deus quiser fazer um cantinho de cactos aqui em casa eu creio que Deus vai abrir essa porta para mim e eu vou compartilhar tudo aqui no canal por enquanto a gente fica só sonhando não ficar as suculentas pensa nas pontinhas que eu acho linda pode viver em apartamento em cantos fechados que não tem muita ventilação tempo gasto é só esse mesmo que fica recortando recortando eu faço de tudo para ser bem rápida muito difícil é colocar o seguinte né igual ao primeiro olha aqui a garrafa cuscuz ó que linda né então agora com um pote de café ó olha aqui ó que lindo e um monte de café é o primeiro né que é uma benção né café eu amo café com leite vocês gostam também de tomar café é o outro né o primeiro que eu fiz o açúcar cortar aqui ó uns tirinhos para colocar na tampa acho que vai ficar mais bonitinho ó tá muito mais bonito né só que não vai dar a tampa toda tem que fazer uma emenda depois olha aqui ficou mais bonito né ficou só o restinho faltando e depois eu vou colocar uma emenda olha olha que lindo e eu fazer em todos os outros e pronto o próprio biscoito e agora para terminar a fitinha aí esse pedacinho que faltou ó cortei uns pedacinhos assim e coloco para emendar né olha olha aí olha aí não dá para ver nada tá vendo ó ó pote lindo né vou comprar esse pote assim tudo decorado amei o resultado esse e agora esse e agora vou colocar a farinha de trigo pronto coloquei a farinha de trigo ó o pote da farinha de trigo ó o pote da farinha de trigo ó a fitinha da tampa as vezes dá certo as vezes não dá ainda tem que colocar tudo de novo vocês estão assistindo o vídeo aí né mas se vocês soubessem quantas horas eu estou aqui gravando quantas horas eu estou em pé só que na edição fica bem né o máximo possível pequeno mas o trabalho por aqui por trás é grande viu principalmente um vídeo assim fazer fazer arte no computador cortar um por um colocar não dá certo coloca de novo não dá certo coloca de novo somente Deus mesmo para nos dar força né e a gente continuar persistindo lutando com muito amor mesmo olha aqui no pote ó mais outro pote de biscoito pronto os nossos potes de biscoito estão aqui ó aí agora vou colocar aqui nesse vidrinho cebola, alho e salsa um pouquinho porque coloca aqui ó nesse porta tempero de geladeira é o mesmo aquele vidro de óleo que estava horrível a cola ó vou colocar milho de pipoca a conta certo que lindo né coloquei ó outro aqui na tampa que tinha acabado esse pronto olha aqui ó o vidro é muito bonito quando quiser fazer uma pipoquinha agora só faltam umas três chocolate sal e o temperinho aqui o chocolate e o sal agora eu vou colocar a tampinha ó eu tinha feito esse pote aqui ó com emenda que tinha sobrado que tinha sobrado desse mas eu não gostei da emenda sabe aí eu vou fazer de outra forma esse é o menorzinho na tampa com o redor também ó no spot vou colocar esse ó e o último pote que é esse aqui ó eu achei o nome grande ó aí eu cortei tô colocando aqui é entre os vasos entre os vasos ó e aí aqui tá lindo ó pronto ajeitei a tampa a única tampa que tava faltando era essa no cano ó pronto terminei gente 8 horas de trabalho 15 potes de vidro 5 é os mantimentos mesmo e 10 reciclados olha aqui a sujeira eu vou mostrar nesse vídeo pra vocês ó tudo pra varrer aqui estão os potes tá vendo ó lixo de biscoito na casa inteira tá vendo até a sala varrer tudo pra saltar e também ó lixo meu lixeiro tá cheio de lixo também os pacotes essa é a realidade gente fora os pés doendo tem muito tempo em pé uma sacola de lixo olha aí olha aí ó 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 e esse aqui eu coloquei um em cima ó Olha a pipoca que ficou Então é isso gente Espero que vocês tenham gostado de acompanhar Mostrei tudo para vocês Deu mais trabalho do que eu pensei Demorou muito mais do que eu imaginei Mas graças a Deus está aqui Tudo personalizado Não sai daqui sem deixar o teu comentário O que é que você achou Esse trabalho todo E de alguma forma acrescentar na sua vida E te ajudar Deixa o teu comentário, deixa o teu gostei Que é muito importante, se inscreve aqui Se você ainda não é inscrito Toda semana tem vídeo novo para vocês De dona de casa, vida simples Não se esquece de me seguir lá no Instagram Sempre deixo aqui O link, passa lá Me segue, eu estou te aguardando, tá bom? Então é isso Beijo puxamente grande para vocês Deus abençoe a sua vida A sua casa E até o próximo vídeo Se Deus assim permitir, tá? E sempre no final de cada vídeo Deixo a palavra de Deus Para a nossa meditação Que se encontra em Apocalipse 21, 5 Que diz assim Aquele que estava assentado No trono disse Estou fazendo novas todas as coisas Escreva isso Pois estas palavras são verdadeiras E dignas de confiança Essa palavra a gente colocou no coração Aquele que está sentado no trono Está fazendo coisas novas Receba essa palavra E ele diz Mas assim Escreva Escreva, pode escrever Porque as palavras dele São verdadeiras E está dizendo E dignas De confiança Ele não mente Não é homem para que limpa Nem filho do homem Para que se arrependa Amém? Amém 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 A CIDADE NO BRASIL